Anjos, eu vos dou Comissão agora De passar de fila em fila E remover de cada um destes irmãos Todo mal Um, dois, três Comecem a trabalhar Comecem a trabalhar Em nome de Jesus, comecem a trabalhar Work Liberta este povo Liberta este povo Liberta este povo Vão até a casa deles Até onde eles nasceram E destruam Toda a balota Toda a dedicação demoníaca Todo o pacto Taca É tempo de ser livre Seja livre Seja livre Seja livre Seja livre Em nome de Jesus Cristo Seja livre agora mesmo Seja livre agora mesmo Toda maldição na tua vida Seja anulada agora mesmo Todo o pacto da tua família É revogado agora É quebrado agora É quebrado agora Demônios de destruição Demônios de morte Demônios de azar Demônios de estagnação Demônios de retrocesso Você é um deles agora mesmo Você é um deles agora mesmo Demônios de morte espiritual Você é mulher que sofre Do marido espiritual Do homem da noite Seja livre agora mesmo 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 Do demônio Essa mulher não é mais sua esposa Saia dela agora mesmo Saia dela agora Saia do casamento dela Saia do emprego dela Saia do casamento Saia da vida dela Saia do casamento Saia do casamento Saia do casamento Saia do casamento Você é homem que sofre De mulher espiritual Que amarrou os teus negócios Que amarrou o teu dinheiro Que amarrou as tuas finanças Que amarrou o teu emprego Que amarrou o teu casamento Que amarrou a tua vida Para não ter terreno Para não construir Que te alegra Fala agora mesmo 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 Todo demônio alojado No corpo de alguém Saia agora mesmo Saia em nome de Jesus Saia em nome de Jesus Sai em nome de Jesus Esse marco espiritual Que está perturbado O teu casamento Saia agora mesmo Esse marco espiritual Que vocês foram dados Foram dados como sejam Eram bebês Eram crianças Saia agora mesmo Saia agora mesmo Eu sinto uma eletricidade Aqui Livre 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 Toda a influência De demônio na tua vida Eu anulo agora mesmo Todo o trabalho De festeira Na tua vida Eu anulo agora mesmo 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 O teu casamento Seja liberto O teu casamento Seja liberto O teu emprego Liberto Os teus negócios Liberto A tua família liberta A tua esposa liberta Onde ela está agora Seja liberta em nome de Jesus O teu marido Onde ele está agora Seja liberta em nome de Jesus Seja liberta em nome de Jesus Os teus filhos Sejam libertos agora Sejam libertos agora Os teus pais Sejam libertos agora Os teus irmãos Sejam libertos agora Todo o aparelho Usado pelos feticheiros Ou pelos curandeiros Para te controlar a distância Se destrua agora mesmo Se destrua agora mesmo Todo o espelho Que eles usavam para te monitorar Se destrua agora mesmo É tempo de libertação Esse demônio de azar Seja livre do azar Seja livre do azar Seja livre da estagnação Livre do retrocesso Você que sempre que mete currículos Dizem venha amanhã Venha amanhã E chama outra pessoa Seja liberta agora mesmo Você que está sempre a sofrer decepções sentimentais Este homem Este homem E o diabo Barra Esta mulher Nesta área sentimental Haja casamento agora mesmo Receba o seu casamento agora Receba o seu casamento agora Em nome de Jesus Toda assombração demoníaca Te largue para sempre Essa casa que você começou a construir Essa casa Você vai terminar Este ano você vai terminar essa casa Receba o seu terreno Receba a sua casa O seu casamento seja restaurado agora mesmo Sua imagem ali Por ficar agora mesmo Tudo que foi enterrado Na tua casa Para criar briga e discussão Eu anulo em nome de Jesus Seja anulado em nome de Jesus Tudo que vos faz discutir Tudo que vos faz discutir em casa Que vos faz brigar e lutar Que cria desentendimento Saia em nome de Jesus Toda perseguição no teu trabalho Para você perder emprego ou promoção Eu cancelo em nome de Jesus Tudo que o diabo deu você a comer de noite Vomita em nome de Jesus Todo plano feito Para te assassinar Para te matar Para te envenenar Para te destruir Para te enfetizar Seja anulado em nome de Jesus Onde você é rejetado Receba a favor e luz Onde meteu documentos Seja chamado A sua indemnização Seja liberta Receba o seu emprego agora Você vai trabalhar em nome de Jesus Receba a inteligência em nome de Jesus Receba a inteligência em nome de Jesus Que a tua mente seja iluminada A tua mente seja iluminada Todos os demônios Que trabalham na tua mente Para criar esquecimento e perturbação Saia agora Saia agora Coloca a mão aí Olha pra mim Você chorou muito nesta vida O diabo abusou muito de si Frustrou-lhe e estagnou a sua vida Mas hoje Eu paro Entre o céu e a terra E te separo das trevas Receba a luz Receba a luz Receba a luz Em todas as áreas da tua vida Que este ano seja diferente Para ti Haja aceleração na tua vida Tudo que era lento Apanhe a aceleração agora A aceleração divina agora E agora Seja acurado Seja acurado Que esse tumor desapareça Você que me assiste Coloca a mão no ecrã Ou na tela do seu televisor Ou no computador Também seja acurado Seja acurado Seja acurado Seja acurado Que a hipertensão desapareça Que a hemorragia seca Que a dor no pescoço saia Que a dor na coluna sai A dor de cabeça desaparece Que essa hemorragia seca Agora mexe Que esse cormento seca Agora mexe Que esses miomas Saem agora mexe Você que não viu Seu período Começa a ver agora Receba agora Receba a graça Você que não conseguia conceber Vai conceber Será mãe Tudo que estava Na tua vida em falta Receba a restauração agora Tudo que você tocar Vai prosperar E agora Carrega as tuas muletas E as bengalas Começa a andar Que esses documentos Sejam abençoados Portas se abram Para ti Está curado Homem You're healed A sua pele Seja purificada Essas feridas No corpo Seca desaparece Seca desaparece Essa hemorragia Essa castiga Desaparece Essa diabetes Desaparece Essa insônia Desaparece Você vai dormir Como bebê A partir de hoje Tudo que te fazia chorar Já não existe mais Todos os pactos Que lutavam Contra a tua vida Estão revogados Anulados Quebrados Toda maldição Que trava Teu progresso Está anulado O nome de Jesus Está cancelado E agora Receba a paz Receba a alegria Receba a vida Começa a orar Ora pela sua família E menciona os nomes deles Fecha os olhos Ora Pensa Qualquer coisa Que você quer Receba Ora Não pare de orar Ora Enche-se a minha vida De alegria Enche-se a minha vida De alegria O pai O pai O pai O pai Me passa As minhas Lágrimas O pai O pai Música O pai Fui De alegria O pai O pai Anulados O p These O p Follow hers Fat삶 What A Que O te P povo ό